É isso aí gente, já estamos de volta, né? Olha, eu acabei de receber aqui, para cuidar dos assuntos do Santander, né? Que o Newton falou aqui, tem que estar com medalha de Kung Fu, só assim mesmo, né? Os nossos amigos lá da Federação do Rio de Janeiro, né? Da Liga do Rio de Janeiro de Kung Fu e Itaixi, fizeram aquele evento maravilhoso, né? No último fim de semana, lá no Pedrão. E o nosso professor trouxe aqui, para mim, uma medalha comemorativa lá. Essa competição teve como foco principal uma homenagem ao grão-mestre Liu Hongqi, que infelizmente nos deixou mestre direto, trabalhou com Bruce Lee, era o cara, né? E muitos dos seus alunos estão aí hoje, inclusive, propagando a arte. Eu acabei de receber essa medalha, vem com muito orgulho aqui. Vou guardar lá entre as minhas medalhas. É, eu tenho algumas medalhas, sim, né? Antes que o pessoal comece me sacaneando aí, né? Tenho algumas, tenho bastante, inclusive de vários esportes. Olha só, o pessoal que está nas redes sociais, participa, tá, gente? No final do programa, a gente volta aqui com a tua opinião, lá no facebook.com, Barro de Águia de Tresópolis, no Instagram, no canal do YouTube também, e você que está nos assistindo no YouTube, dá uma passadinha ali, deixa uma mensagem, a gente vai ficar muito feliz de poder participar contigo, né? Bom, gente, estamos recebendo aqui mais um artista bacana, vem conhecer aqui a cidade, vem passear um pouquinho, né? Vou até começar pedindo desculpa a ele, cidade horrorosa como a gente tem aqui, né? Ele deve estar super chateado de estar aqui na cidade, mas vem falar um pouco do trabalho, vem conhecer um pouco, né, das suas obras. Vou colocar aí o facebook, né, a fanpage na tela, Rodrigo, para a gente conhecer um pouco mais do PH Ferrari, que está aqui comigo para a gente bater um papo. E eu já vou logo pedindo desculpa, né, filho? Cidade feiosa, né, filho? Primeiramente, é um prazer estar aqui. E a cidade é maravilhosa. Assim, o que a gente passou e conheceu, assim, foi maravilhoso da cidade. Legal, legal. É, só é bastante frio, bastante frio do que a gente saiu para cá, pegamos um pouco de frio mesmo, muito frio, muito frio. Ainda mais nessa época, né, a cidade realmente é bastante fria. Mas a turistada adora, tá? Eu só venho para cá para passar frio mesmo, né? E para passar calor, fica lá, né, gente? Fica lá. É verdade, é verdade. Nem vem, né? Agora, fala um pouco do teu trabalho, amigo. A gente está vendo que você tem um trabalho bem bacana, né, com uma movimentação legal pelas redes sociais. Fala um pouco da tua inspiração. É. Quem que você ouve? Como é que tu construiu essa tua carreira? Eu comecei, eu comecei a carreira escutando muito... Eu comecei no rock, na verdade. Eu comecei tocando rock, comecei... Fiquei uns 10 anos com banda de rock, tentando fazer a carreira no rock. Sendo que o rock hoje em dia é muito difícil de você formar um público, porque hoje em dia está muito misturado. Então, às vezes, quem escuta rock está escutando funk também, escuta o samba, o pop. Então, o que que acontece? Acabou que a banda se desfez. E aí, eu procurei a produtora 360 SA e estava com uma proposta de entrar, de tentar me lançar carreira só. E aí, eles me ajudaram, me deram todo o apoio possível. E eu sempre mexendo nas redes sociais. Eu sempre fui um cara que gostou muito de redes sociais. Eu sempre fui... Sempre posto tudo lá. Eu fico postando stories direto, fico tirando foto, postando no Instagram, tudo mais. E a gente lançou a primeira música, A Menina, que, graças a Deus, hoje já batemos 103 mil visualizações. A gente tem dois meses, três meses de música. E a gente está lançando uma nova proposta, que é a música que eu acho que é Divisora de Águas, porque ela, para mim, é uma música que fala muito. Fala muito do que eu passei, fala muito da questão de relação, relacionamento. Então, a proposta, para mim, hoje, é uma das músicas principais, uma das músicas que eu sempre gosto de tocar. E a gente está aí fazendo esse trabalho, muito legal. bacana, cara. A gente percebe, realmente, que você tem um envolvimento bacana com as redes sociais. Você tem bastante seguidor, isso é legal. Como é que é a tua relação com o público? Porque a gente sabe que a rede social, às vezes, ela é cruel. O pessoal pega pesado pra caramba. Como é que é a tua relação com as críticas? Como é que é a tua relação com os pedidos? Que eu sei que sempre vem muita coisa, né? Ah, toca isso, toca aquilo. Como é que é a tua relação hoje com o pessoal que te segue? Então, eu tento fazer uma interação. Eu tento sempre estar perguntando pra eles o que eles gostam, o que eles querem escutar. E eu tento fazer uma mistura, eu tento trazer no show, eu tento trazer, na hora que eu vou me apresentar, eu tento trazer um pouquinho de cada um. Legal. Entendeu? Hoje, eu estava até comentando com a minha equipe. Teve uma menina que chegou e falou, chegou pra mim e falou assim, poxa, eu tenho problema de depressão, eu tenho problema de... Eu estou com problema de baixa autoestima e, sem querer, eu acabei ouvindo a tua música. Ela virou minha seguidora também, está me seguindo. Ela falou, poxa, você alegrou o meu dia. A sua música alegrou o meu dia. E eu não tive reação. Eu não sabia o que falar. Nessas horas, é difícil a gente ver como é que a gente vai fazer, né? É muito difícil você... Porque só a arte tem essa propriedade, né? Exatamente. A arte tem essa propriedade de tocar as pessoas, assim, condicionalmente. Você não fez a tua música pensando em tocar, em motivar alguém que estivesse passando por uma depressão. Mas isso acontece naturalmente. Exato. Porque a gente pensa em contar a nossa história, né? Claro. As músicas que eu faço, eu me baseio muito na minha história de vida. Eu pego tudo aquilo... Eu sempre escrevo. Eu sempre estou escrevendo. Em qualquer lugar que eu estou, às vezes, eu estou sentado. Eu estou aqui sentado, eu estou escrevendo no celular, estou me propondo. Então, assim, aí eu passo pra minha equipe, minha equipe acaba analisando a música e aí eles começam a produção. Que é a melhor parte. A parte mais bonita é a produção, porque você acaba vendo ela do nada e você... É, é verdade. E aí você vê ela tocando, às vezes, numa rádio. E tu fala, nossa, eu do zero... Escrevi isso aqui, sentado, esperando o metrô. Exato. E eu tento passar, quando eu estou cantando, essa parte do... Esse sentimento que eu fiz, no que eu fiz a música, eu tento passar ele cantando. Eu tento mostrar pra pessoa o que eu senti quando eu escrevi a música, o que eu passei. Entendeu? E eu acho isso muito bacana. E essa questão da interação, eu tento sempre estar junto. Eu tento sempre estar ali com eles. Eu respondo, eu tento responder tudo o máximo que dá. Às vezes, não dá pra responder a muita gente. Às vezes, é muito comentário. Mas eu tento estar sempre ali no YouTube também. Então, a gente tenta... A gente tenta deixar... Tenta deixar o máximo possível eles à vontade. Tenta conversar. E acaba dando início. Acaba trazendo essa mistura. Eu acho isso muito legal. Isso é muito bacana, né? E uma coisa que eu sempre pergunto também aos músicos que nos visitam aqui é com relação ao estudo. É importante demais, gente. Música é talvez uma das profissões que mais exigem do seu profissional o estudo, o aperfeiçoamento. Ainda mais instrumento musical. Instrumento musical, então, nem se fala. Você fica uma vida inteira tentando aprender e, às vezes, com 50 anos de instrumento, você consegue um movimento que você não conseguia lá atrás. Então, isso é muito bacana. Mas é muito exigente também. Você dedica um tempo para estudar música? Você gosta? Sempre, sempre. Eu, além dos meus trabalhos, geralmente, todo dia à noite, eu tento estudar música. Eu falo tento porque, assim, acaba que é um estudo não estudiado. Às vezes, o cansaço vence também, né? Não tem jeito. Você está cansado, você está ali, mas você tenta fazer pelo menos os exercícios diários que você tem que fazer. Você tem que estar ali. Eu comecei estudando muito cedo. Eu, com 12 anos, eu já estava aprendendo a tocar violão. Meu pai toca violão. Então, eu comecei cedo. E, a partir daí, eu comecei a ter esse envolvimento na música. Com 15 anos, eu comecei mesmo a história de banda, a história de palco. Foi a partir dos 15 mesmo. Então, é até hoje, né? Hoje, graças a Deus, melhor do que ontem. Porque hoje eu vejo que eu estou tendo esse retorno maravilhoso do pessoal. O pessoal falando, só falando coisas boas. E eu acho isso muito legal. Bacana. Isso motiva também. Isso motiva bacana. Agora, você falou que você mudou, né? Você vinha numa pegada rock and roll e hoje está nessa linha mais pop. O que você está ouvindo hoje para te influenciar nessa tua área? O que você está pescando? Você continua pescando do rock? Eu escuto bastante rock. Não consigo largar a raiz. Não dá. Não dá. Mas, eu estou escutando bastante pop, no caso. Um dos compositores e artistas que eu gosto muito é o Vitor Klee. Muito legal. Ele é um cara maravilhoso. Bacana. Na questão de musicalidade dele, eu gosto muito. E gosto muito também de um cantor que canta rap, que é o Vitão. E eu tento trazer essa mistura do Vitão com o Vitor Klee. E a gente tenta deixar... A gente tenta usar essas duas... Esses dois pontos, essas duas bases e transformar para o que a gente usa hoje, o que a gente faz no nosso estilo aí. É, e o pop, gente, o pop tem um desafio, né? Porque o pop hoje, ele é complexo. Ele não é só aquela música pop. São várias áreas. São várias, né? Tu pega o samba... Tu tem samba, tu tem swing, tu tem, às vezes, até um reggae, né? Hoje tem muito reggae fazendo sucesso. E tem que misturar isso. Não tem... Exato. Às vezes, um trabalho de um artista, você passa pelo rap, você passa pelo R&B, lá, americano, traz pra cá. É um conjunto de sonoridade, né? E exige muito mais também do artista pop. Exatamente, exatamente. E você tem que ter essa distinção, porque, assim, você também não pode largar o que você faz. A tua essência tem que estar presente, né? Eu já vi artistas do pagode, passar pro rap, fazer... Hoje em dia, é muito comum você ter fit, né? Você ter aquela composição com outras pessoas. Então, assim, um acaba ajudando o outro, né? Um acaba levantando o outro. A pessoa que tá mais lá em cima pega, geralmente, o cara que tá no mediano e isso é muito bom, porque hoje a música tá assim, hoje a música tá um ajudando o outro. Isso é muito legal. Muito legal. E, graças a Deus, só tem a melhorar, né? Por enquanto, a gente tá melhorando aí. Isso é bem bacana. Alguns anos atrás, você é novinho, você não vai lembrar disso. Mas, na minha época, gravar uma música, tornar ela disponível, fazer com que o teu público tivesse acesso a ela era algo realmente caro, demorado, dispendioso. Era tudo difícil. Hoje você tem as plataformas digitais, você tem os streamings digitais, você tem a possibilidade de ter um estúdio dentro de casa. Um computador como esse que tá aqui é um estúdio. E como é que vocês veem essa... Como é que você vê essa democratização? Eu sei que você não viveu a época do LP, mas, do long play. Eu me vi bem. Mas, como é que você vê essa democratização? É bacana ou a concorrência é muito difícil? Como é que você vê esse momento? Eu costumo falar que tem lugar pra todo mundo. Porque o mundo da música, ele é muito amplo. Então, assim, não tem por que você passar por cima de alguém se o espaço é enorme. É só você consolidar o seu público ali. Então, o que que acontece? Tá muito mais fácil, tá menos caro, tá menos caro, ainda é caro pra fazer um trabalho bom, um trabalho legal. Mas o que tá mais caro hoje em dia é o marketing. É você promover o seu trabalho. O seu trabalho tem que chegar nas pessoas. Exatamente. E como você vai fazer isso? É aí que tá o problema. Então, o mais caro hoje em dia é você fechar uma estratégia de marketing, é você ter alguém que trabalhe com marketing pra poder fazer essa chegada da tua música aos ouvidos do pessoal. Hoje em dia tem o YouTube, é uma plataforma muito boa que faz isso, deixa isso muito mais fácil. mas você tem que pagar. Então, pra você promover um trabalho, você tem que estar gastando dinheiro, que é o mais caro. Hoje em dia você gravar uma música é muito fácil. É, a gravação hoje popularizou bastante, né? Exatamente. Você tem estúdios caseiros hoje com altíssima qualidade. A publicação dela tá muito mais fácil ainda, porque a publicação dela tem meios hoje, por exemplo, Spotify. É, o streaming, né? De uma forma geral. Exatamente, você publica ela de graça. Então, assim, e eles te dão retorno, dependendo de quantas pessoas escutam, você tem um retorno financeiro dentro da empresa. Bacana, né? Isso é legal, porque ajuda a fazer girar, a roda vai girando e você vai investindo dentro da área. Então, é o básico, né? Pra gente poder fazer o marketing. E os haters? De vez em quando bate um lá, outro tem sorte de um... Até agora eu tive sorte, mas, assim, existe crítica. Que bom, porque é difícil, né? Existe crítica, existe crítica, sim. E eu tento levá-las pro lado construtivo. Então, se você tá criticando a minha música, tá falando que a sua música é ruim por causa disso, 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 eu pego o que você falou e tento trabalhar isso de uma maneira onde eu possa usar isso pra poder fazer você da próxima vez ouvir a minha música e falar, poxa, eu tinha falado isso pra ele e deu uma melhorada, legal? Legal. Entendeu? Então, acho que a gente tem que trabalhar com a construção da crítica, não é? Pra que ela seja construtiva também, né? Exatamente. A crítica pela crítica também, né? Não adianta nada. Se for ofensivo, é aquilo. Entra no ouvido, sai no ouvido. Porque a gente também não pode se estressar. Tem muito estresse, né? Pra poder se estressar com isso, não dá. Tem muita coisa... Tem muita emoção melhor de se viver do que o estresse, né? Exatamente, exatamente. Prefere outras emoções, né? Muito bacana. Agora vamos falar um pouco dessa tua composição, né? Você vai tocar pra gente agora... A Proposta. A Proposta. Você falou que foi uma música que te tocou muito por um momento específico da tua vida, né? É, ela foi uma música que eu já escrevi tem bastante tempo. Na época que eu tocava rock ainda. Então, assim, tem bastante tempo. Sendo que ela não tava completa. Aí, a gente... Pelo dia a dia, a gente vai vivendo um monte de coisa. A gente vai vendo. Então, acaba que você traz essas experiências e você... Eu gosto muito de escrever, então, acaba que eu escrevo isso pra mim. Bacana. E acabou que essa proposta, ela fala muito da parte sensual, da parte mais sensual, no caso, da minha vida e da vida da pessoa. Então, o que que acontece? Ela é uma música nova. A gente lançou agora violão em voz. A gente lançou em todas as plataformas digitais. E... Essa música, ela diz muito sobre o padrão, o padrão da mulher. Na verdade. Porque, assim, ela é tão bela. Você diz que ela é tão bela. Você diz que existe... Por trás de um homem, existe uma mulher. Hoje em dia, isso já caiu por terra. Hoje em dia, ela tá do seu lado. Então, é muito mais fácil você dizer que ela tá do seu lado. E eu queria mostrar isso na música. Tem que estar junto, né? Exato. É o Tamo Junto, na verdade. Então, assim, eu quis trazer isso na música, o Tamo Junto e nós dois juntos fazemos uma química perfeita. Entendeu? Isso mostra muito nessa coisa. Bacana, muito legal. Vamos curtir, então, né? Antes da gente curtir um pouco, a gente vai finalizar este bloco aí ouvindo um pouquinho, né? Do trabalho, do PH Ferrari. Mas, antes, vamos chamar a atenção dos nossos amigos aí, que são promotores de eventos na cidade, né? Ele já falou que gostou da cidade. Então, vamos trazer ele mais vezes para tocar para a gente aí, né? Tem um monte de casa de show bacana na cidade. Será muito bem-vindo sempre, né? Muito obrigado, muito obrigado. Procura lá nas redes sociais, então, se você quiser, né? Quiser um contato mais direto, manda para cá para o nosso WhatsApp. O Rodrigo está colocando na tela que a gente encaminha lá para a produção do PH. E tenho certeza absoluta que você vai gostar do PH no teu evento aí, tá bom? Vamos, então? Vamos dar proposta? Vamos lá, Bairro Vicente. Vamos lá. Vamos lá. Yeah, me mostra tua proposta, então rebola. Vem agora, que hoje eu quero você. Deita na minha cama e não me engana. Me arranha, me enchendo de prazer. Menina mais bela, feita a cinderela, pintura em tela, feita em aquarela. Me mostra como é que se faz. Tenha experiência, vulgo, sapiência, rebola em sequência e tirar minha carência. É a mina dos meus carnavais. E me tirou o sono E eu não sei como Que eu fui me apaixonar E é sem sentido Que ela mexe comigo E eu quero ser o seu abrigo Me mostra tua proposta, então rebola Vem agora, que hoje eu quero você. Deita na minha cama e não me engana. E aí E aí E aí E aí